e aí é isso aí gente bom dia aqui que eu tô mostrando isso aqui é uma geladeira que nós estava desocupando ela ali para jogar fora aí ó depois de muitos dias gente na seca aqui ó voltou a chover no Paraná eita beleza hein graças a Deus ó a chuvinha calma abençoada fazer esse vidinho curtinho para vocês aqui mostrando para vocês ó olha que chuvinha abençoada é depois de muito tempo de seca né graças a Deus voltou a chover no nosso Paraná aqui ó a Oroplonobis ó quem não conhece ó essa aqui é a Oroplonobis aí ó ó ó o pezinho de limão galego cheio de flor olha que coisa linda ó muita flor nele e é isso aí gente é e depois aí de muito tempo é muito muito meses de seca voltou a chover no nosso Paraná querido aí que maravilha ó ó e voltou a chover aí ó que chuva abençoada gente graças a Deus e aí ó e aí ó ó e aí ó ó e aí ó ó a chuva 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 abençoada graças a Deus gente gente chuvinha da hora da hora muito obrigado aí pela e aí gente ó vou mostrar para vocês aqui na a rua aqui ó ó e aí ó ó e aí gente depois depois de muito tempo de de seco ó chuva de novo no Paraná e aí ó ó e aí ó ó chuvinha chuvinha abençoada gente aqui no nosso paraná e aí ó ó e aí ó ó chuvinha chuvinha abençoada gente aqui ó 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 que Deus abençoe todo mundo que essa chuvinha aí venha para abençoar o nosso Paraná e o nosso Brasil valeu gente